A CIDADE NO BRASIL Não. Não. Você tem que comer. Não pode se largar assim. Precisa tentar comer. Não. Não sou mais necessário. Jesus seguirá seu próprio caminho agora. Você não pensa em mim? Isso foi tudo o que eu fiz. Sempre. Não pode ir. Preciso de você. Você tem Jesus. Seu filho. Seu companheiro. Mas eu preciso de você. Da sua lealdade. Do seu amor. Meu amor será seu para sempre. Sempre. Sabe, Maria. Não posso me queixar. Eu... Eu... Não tenho arrependimentos. O Senhor tem sido muito bom. Não. Agora... Depende de você. Lembrar de mim. Juntos... Para sempre. Eu fui tão... Abençoado. Meu amor. Meu amor. Não chore. Quero que sorria. Vamos. Vamos. Sorria, meu amor. Agora. Você tem sido a coisa mais preciosa da minha vida. Você não vai sorrir para mim no último dia. Eu... Jesus. José está morrendo. Está escurecendo mais cedo. Mas ainda é meio-dia. Então é a morte chegando. Estou com medo. Me falta a respiração. Perdoe-me. O que... O que está dizendo? Eu é que devo lhe pedir perdão. Eu... Eu não conseguia... Entender o mistério do seu nascimento. Estou começando a entender isso agora. Perdoe-me. E, por favor, peça ao seu pai que me perdoe também. Ele também é seu pai. Ele vai unir você a ele porque... Porque você foi bom e justo. Não. Sou culpado de muitos erros. Por favor, reze pelo meu perdão. Obrigado. Não estou mais com medo. Eu amo você, papai. Eu amo você, papai. Repita isso. Que eu amo você? Não. A outra... Palavra. Papai. Meu pai. Meu pai. Papai. Papai. Eu amo você. Tô. Perano lichinho Oh 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 Trasminutas, mirutas, mirutas Serpí Serpí, serpí, serpí Serpí, serpí Serpí